Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E tá virando rotina a gente fazer um vídeo desses aqui Toda vez que a Apple lança uma atualização do sistema operacional deles E o que é rotina aqui no canal, vocês também já sabem O apoio da HostGator, pra você que tá precisando colocar o seu site, o seu blog no ar Aproveita os descontos que eles têm aqui São descontos bem grandes pra galera que segue o canal Pra você colocar o seu site no ar de uma vez com domínio grátis no primeiro ano Eu tô utilizando aqui o PopOS há um bom tempo já, vocês provavelmente já sabem PopOS utiliza Gnome e esse tutorial aqui não serve só para o PopOS Mas sim pra qualquer outra distribuição que utilize Gnome também É possível aplicar essas dicas em outros ambientes gráficos também Com alguns ajustes, eu acredito Bom, eu vou manter as coisas realmente simples Então eu pesquisei na internet, existem vários temas diferentes E eu criei um pacotezinho aqui que chama Big Sur Gnome Theme Que você pode baixar, eu vou deixar o link aqui na descrição Que contém esses arquivos aqui, contém essas pastas Cursor, ícones, shell e GTK e wallpaper também Você pode utilizar todos, você pode utilizar somente alguns Você pode escolher qual você quer aplicar, qual você não quiser Tá tudo separadinho ali, bonitinho, beleza? Claro, se você aplicar todos os elementos Provavelmente o seu ambiente vai ficar com mais cara de macOS Como é que funciona? Aqui dentro do Nautilus mesmo, a gente pode abrir uma nova aba Na pasta pessoal, você pressiona CTRL H para exibir os seus arquivos ocultos E cria, caso não exista, uma pasta chamada .icons, certo? E outra pasta chamada .themes, certo? Se elas não existirem, você pode criar sem problema nenhum É dentro dessas pastas que nós vamos jogar os arquivos dos temas Personalizados no caso aí para o seu usuário Se a gente voltar aqui para o nosso tema do Big Sur Você vai encontrar o shell e GTK Com dois pacotes dentro dessa pastinha Você vai descompactar eles Vai extrair eles aí Um deles é o tema dark O outro é o tema light Se você quiser usar só um deles, você não precisa extrair os dois E dentro aqui você tem basicamente todos os temas Você precisa das pastas e não dos arquivos compactados Então eu vou copiar Dentro da minha pasta pessoal Eu vou colar aqui em themes Eu vou apagar eles, eles já estavam presentes A sua pasta vai estar vazia provavelmente Eu vou colar eles dois aqui dentro Beleza? Voltando aqui, a gente vai ter os ícones E de novo você vai extrair Essa pasta aqui demora um pouquinho mais que a outra para extrair Porque são vários ícones dentro São mais de mil arquivos, eu acredito Para você extrair Demora um pouquinho mais, mas relaxa que vai dar tudo certo Uma vez que você tenha extraído esse arquivo aqui Vai ter essa pasta E dentro dessa pasta tem três opções de temas de ícones Você pode copiar as três Porque aí você pode alternar entre elas E escolher a que você preferir Daí na pasta pessoal Você vai dentro de .icons aqui E você, no caso aqui, eu já tinha feito a cópia Eu vou apagar eles aqui Eu tinha testado alguns diferentes E dentro dessa pasta aqui Basta você colar então Essas três pastinhas aí Com os ícones que você acabou de extrair Beleza? Estão todos aqui dentro A gente pode voltar aqui para .icons E aí a gente vai voltar aqui para Big Sur Novamente Onde vamos pegar o cursor Aqui a gente vai fazer a mesma coisa A gente extrai aqui o conteúdo Esse é um arquivo bem menor Apenas 4 megabytes Você vai copiar E vai colar dentro de .icons também Aí o tema do seu cursor É daí que vem o tema do seu cursor Beleza? E aqui a gente tem por último então Os wallpapers Ou o wallpaper no caso Que é um wallpaper de altíssima resolução Que 43 megabytes desse pack É só o wallpaper Então se você quiser usar outro wallpaper Fica à vontade Aqui não tem segredo Você já pode definir ele aí Como o seu wallpaper principal Copiar para uma pasta Que você organiza aí seus papéis de parede Ele ficou com esse visual estreito aqui Só porque ele está configurado para ficar escalado Ele tem essa proporção um pouco diferente Mas eu vou mostrar para vocês Como que altera isso já já Olha só Ele tem 6 mil por 6 mil Uma imagem quadrada Beleza Fechando aqui A gente já tem tudo o que a gente precisa Para configurar o nosso sistema com o visual Basta fazer os ajustes Para isso eu recomendo que vocês Utilizem o Gnome Tweaks Você encontra essa ferramenta aqui Na sua loja de aplicativos No caso do Pop Na Pop Shop Só vir aqui e procurar por ajustes É esse aqui Ajustes do Gnome Só instalar ele Nessa aplicação você vem em aparência E aqui em aplicativos Vai estar Pop Ou Pop Dark Ou qualquer tema que você esteja utilizando E aí você vem aqui e coloca MacOS Big Sur Dark Ditk Por exemplo E aí você vai ter esse visual dark aqui Depois você vai mudar o cursor E é basicamente a mesma coisa Certo? Você vai vir aqui e colocar o cursor do Mac Ele já mudou inclusive E nos ícones também Você vai colocar esse aqui de preferência Que é o MacOS Big Sur Transparent Panel Que depois a gente vai alterar lá em cima E aqui em plano de fundo Que está o Appearance Que eu acabei de setar Que é o nome desse wallpaper aqui atrás Está Skelete E você vai colocar aqui para Zoom, por exemplo E aí você vai ter Visual ali do MacOS Como você pode ver Algumas coisas estão diferentes ainda Não estão corretas Que os ícones já estão com o visual mais adequado O cursor também você já viu que está diferente Tem aqui uma certa transparência do lado de cá e tal Mas o MacOS tem alguns detalhes diferentes Que a gente pode ajustar Como por exemplo Os botões de maximizar, minimizar e fechar do lado esquerdo Então aqui no Gnome Tweaks mesmo A gente pode vir aqui em barra de título da janela Habilitar os botões de maximizar e minimizar E colocar eles aqui do lado esquerdo e não do direito Quando você fizer isso O visual aqui do Gnome Tweaks Ele dá uma bugada Então é só você redimensionar a janela que ele volta ao normal Essa aplicação em particular não fica muito bem Quando você coloca as coisas na esquerda Aqui, beleza? Dá para minimizar E aí você já tem um visual bem MacOS Big Sur Desse jeito, beleza? Mas ainda falta aqui a parte superior O logo da Apple Aquelas paradinhas todas O que acontece? Para fazer isso você tem que mudar aqui na aparência O tema do Shell Mas é bem possível que ele esteja desativado Depende um pouco de como a sua distro lida com isso Isso é porque você precisa habilitar uma extensão aqui Que se chama User Themes Você consegue essa extensão, por exemplo Deixa eu puxar o Firefox Acessando aqui extensions.gnome.org E ela geralmente é a primeira de todas Aqui é só você clicar nela E ativar a extensão Clicando aqui Ele vai aparecer uma janelinha de confirmação Caso você não tenha ela instalada É só você clicar em sim E aí ela vai estar ativa E dessa forma você vai poder trocar aqui A gente só precisa fechar o Gnome Twix E abrir novamente aqui o ajustes Veja que ele deu aquela bugada A gente só redimensiona aqui um pouquinho Que ele funciona de boas E vem aqui e coloca esse MacOS Big Sur Dark GTK E aí lá em cima você já tem Todo o visual, inclusive aqui o logo Da maçãzinha aqui em cima Etc. Beleza O MacOS tem uma dock na parte de baixo E a gente pode instalar uma dock qualquer Ou pode reaproveitar essa própria dock aqui Então nesse caso Voltando lá para a ferramenta de ajustes Você pode instalar uma extensão Que se chama Dash to dock Acho que isso seria Provavelmente a mais simples de você usar Aqui ó Se chama Dash to dock Da mesma forma você pode usar aqui o Firefox E lá em extensions.gnome.org Procurar a Dash to dock Essa extensão aqui Simplesmente ativa aqui embaixo Outra forma de você gerenciar extensões Que eu gosto até mais na verdade do que ali É utilizar aqui Extensões O aplicativo de extensões Você encontra na loja de aplicativos Do seu sistema muito provavelmente Vem aqui Ativa a Dash to dock Já vai aparecer a dock aqui embaixo Se ela não aparecer Se ela aparecer na esquerda Você clica sobre os ícones com o botão direito Ela vai estar aqui assim provavelmente É só você posicionar embaixo Conforme você quiser Existem várias formas de configurar De ajustar isso aqui Eu tinha mencionado a Dash to dock No vídeo recente sobre extensões do Gnome Tem várias coisas que você pode configurar Em relação ao comportamento O próprio visual e tudo mais Aqui tem a aparência dela Você pode usar o tema do sistema Caso você queira uma dock desse tipo Ou você pode encolher ou não o dash Fica transparente desse jeito Esse visual também fez muito sucesso Do meu Instagram Caso você não siga Dê uma olhada lá pra conferir E existem algumas variações Que você pode aplicar aqui Inclusive se você quiser Eu acredito Vai muito do que você gosta Ou do que você gostaria de adicionar Mas engana bem Especialmente pra quem não conhece Ah, tem uma dica extra aqui Caso você queira o tema claro Eu tava observando aqui Que ele não tava aparecendo aqui No meu Twix E na verdade aqui dentro dessa pasta Acabou tendo uma outra pasta Então você precisa tirar ela daqui de dentro A gente recorta ela daqui Cola ela aqui Beleza Tira essa aqui Então a gente pode apagar A gente abre novamente aqui O Gnome Twix Vem aqui em aplicativos E você vai ter essa variação clara Se você preferir o tema branco Ele continua tendo as transparências Como você pode ver aqui do lado esquerdo Fica um visual bem agradável Até o próprio Gnome Talvez pudesse utilizar isso Acho que ficaria bacana Enfim Tem algumas variações Particularmente Prefiro muito O modo Dark Eu não consigo mais utilizar O sistema sem estar no modo Dark E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo rápido aqui De como deixar o visual Do seu Linux Gnome Com a carinha do macOS Big Sur Da Apple Beleza? Até uma próxima Um grande abraço Valeu E falou